Voltando ao Centro Eletrônico da Informação, Sara Medeiros nos atualizando. Sarinha, por gentileza, querida. Pois é, Sérgio, a gente traz as últimas informações que foram divulgadas sobre o estado de saúde do ex-governador de Sergipe, João Alves Filho. Ele segue internado na unidade de terapia intensiva para a Covid do Hospital Sírio-Libanês, em Brasília. Ele está com as funções reinais paralisadas e segue sedado, respirando com a ajuda de aparelhos. João Alves sofreu uma parada cardíaca na última quarta-feira, dia 18. Ele recebeu os primeiros atendimentos ainda no apartamento em que mora com a senadora Maria do Carmo Alves, lá em Brasília. Foi levado ao hospital. Na sexta-feira, ele teve complicações e os médicos decidiram por fazer o exame para detectar a Covid e lá detectaram que ele estava também com a Covid, além da parada cardíaca, também acometido pela Covid. Ele acumula, Sérgio, um quadro avançado de Alzheimer. Já vinha recebendo cuidados intensivos em casa, no formato de home care. A gente lembra que o ex-governador João Alves Filho é um homem muito importante para o estado de Sergipe. Ele já foi governador por três mandatos, prefeito da capital por dois mandatos, fez muito aqui pelo estado. Por isso que todos nós estamos consternados com essa notícia desse estado de saúde considerado estável, porém gravíssimo, do ex-governador João Alves Filho. Segundo a família, o estado de saúde dele, a gente diz, lamentavelmente, ele é irreversível até o momento que os médicos dizem que o estado de saúde dele, infelizmente, é irreversível. A gente segue acompanhando os últimos boletins e desejando saúde, mas sabendo que o estado de saúde é muito delicado do ex-governador João Alves Filho. São minhas as suas palavras, tem toda razão, Sarinha. Muito obrigado pela informação. A gente segue acompanhando o estado clínico do governador.